Olá, tudo bem? Aqui é a Leine Maria. Eu sou especialista em vendas online e eu ajudo profissionais e empresas a profissionalizarem sua presença digital para gerarem mais e melhores oportunidades de negócio. E nesse vídeo eu vou falar de um assunto que eu senti muito, que tem muitas dúvidas e que muitas pessoas às vezes não conhecem e que faz muita diferença, que gera muito mais resultados para o seu negócio, que é realmente profissionalizar a sua esteira de produtos e serviços. Muitos clientes me perguntam sobre quanto tempo vai demorar para ter resultados no marketing digital. Geralmente eu atendo clientes que estão começando, eles já têm algum conhecimento e têm aquela dúvida. Quanto tempo? E eu sempre digo, gente, que o tempo é o mesmo que um trabalho presencial. Porque a questão de construção de autoridade depende de vários fatores e, principalmente, depende da questão de profissionalização do negócio como um todo. Depende muito da estratégia empresa e eu vejo muito que depende dessa questão de você profissionalizar a sua esteira de produtos e serviços. Basicamente, o que é isso? É você realmente olhar para o seu negócio de uma outra maneira, é sair um pouco de você pensar assim, eu sou um consultor, eu sou um professor, eu sou um coach, eu sou um terapeuta e entender o seguinte, você é um empreendedor, você tem um negócio e você precisa profissionalizar o seu negócio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, o quanto isso é importante, tá? E eu sei que é uma situação que vocês passam muito, falando assim, digamos, uma solução completa, um processo de coaching completo, uma consultoria completa ou então um pacote de aulas, um pacote de terapias. Geralmente você faz um atendimento presencial, um atendimento ao vivo, presencial online e você tem uma taxa de conversão que não é tão satisfatória. Você gostaria, com certeza, de ter uma taxa de conversão de 100%. E isso acaba não acontecendo, porque quando você faz toda uma conversa, é claro que precisa sempre aperfeiçoar o seu discurso de vendas, a sua conversa de vendas. Eu nem gosto de falar de discurso, porque discurso é como se fosse uma coisa muito rígida, né? E de verdade, cada pessoa é uma pessoa, então a gente precisa aprender a se conectar primeiro com a pessoa, entender qual é o problema da pessoa e como a gente pode resolver. Então, primeiro momento, a gente não tá preocupado em vender, a gente tá preocupado em ajudar. O vender, ele vem depois, né? Então, assim, claro que tudo depende do seu processo, né? De como você conversa, na questão da sua taxa de conversão, porém, geralmente, uma das objeções é que você, como tem um pacote completo, o valor acaba sendo uma objeção. Muitas vezes até parcelando, porque tem várias razões pra isso, né? Às vezes, assim, se o valor não for um valor que depende de cada cliente, tem clientes que, dependendo do seu valor, não vai ser um valor alto e a pessoa vai fechar um pacote, não vai ter o menor problema. Mas vai ter outros casos em que pra pessoa vai ser complicado. Então, isso sempre volta muito em você entender quem é a sua persona também, tá? Então, assim, eu vou dar umas referências de valores quando for falar, mas não entender isso como algo fixo, porque isso depende do público que você tá atendendo. Dependendo do público, isso que eu posso te falar pode ser menor ou pode ser muito maior. Depende muito do público, tá? Mas o que acontece, geralmente, é, digamos, com a classe média, pensando em temas de classe média, dependendo do processo de coaching ou de terapia, alguma coisa, pode ser um pouco mais, é necessário, digamos, as dez sessões, em média, dez, doze sessões, é necessário, é o ideal, porém, nem sempre é aquilo que a pessoa tá propensa naquele momento a dar um próximo passo. Então, quando eu falo de esteira, é desapegar um pouco desses conceitos, entender que, às vezes, a gente vai ter que aprender a criar o nosso próprio negócio. Por isso que eu falei, é visão de empreendedor. Então, você aprende uma série de ferramentas, uma série de métodos e chega uma hora que você vai precisar criar a sua própria forma de trabalhar, que é o que, geralmente, acontece, né? Então, assim, o que que faz uma pessoa dar o próximo passo? Realmente, se aquele valor for adequado pra ela, né? Se ela já, de repente, a dor dela é muito grande, você prova pra ela apurar mais bem que você pode ajudar, mas, geralmente, isso tem muito a ver com a confiança, que a pessoa já confiar em você e já te conhecer. Então, como é que você constrói essa confiança, tá? O marketing de conteúdo ajuda muito? Ajuda muito. Porém, o marketing de conteúdo tem um probleminha quando a gente pensa só em marketing de conteúdo. Você, muitas vezes, tá traindo pessoas que nunca vão tornar, nunca vão se tornar clientes, tá? Você pode ter uma grande audiência, você pode atingir uma série de pessoas, mas, não necessariamente, essas pessoas vão se tornar seus clientes, tá? E aí, essa é a grande questão. Então, você quer ter fama ou você quer ter clientes? Então, se você quer ter clientes, entra todo um trabalho de entender quem, realmente, é o cliente que você quer atingir. E aí, entra a questão da esteira. Porque, na esteira, o que que a gente faz? A gente capta os potenciais clientes como clientes e não como leads. Ou seja, você já vai atraindo as pessoas e fazendo as pessoas investirem, nem que seja um valor pequeno, mas ela vai investir com você. E nesse sim que ela dá pra você, ela começa a confiar mais em você e, à medida que você constrói esse relacionamento e mostra as outras coisas que você faz, ela acaba se interessando em se tornar cliente e procurar os pacotes mais avançados que você tem pra oferecer, tá? Isso é algo interessante. Eu tenho uma cliente que é um caso bem peculiar, bem relacionado a isso, que ela trabalha com formações, com cursos que têm um ticket alto e ela mesma percebeu que não adianta, assim, a gente pode até divulgar, até dar algum resultado, dá, mas quem realmente acaba fazendo os cursos são as pessoas que já passaram com ela em terapia, que já passaram com ela em algum momento, que conheceram o trabalho dela, né, como funciona, e descobriram que eles podem aprender a fazer por conta, né, que eles mesmos podem aprender a fazer. E aí despertou o interesse de fazer a formação. Mas primeiro eles tiveram que degustar, entender o que era, entender como aquilo realmente transformava. E isso quando a gente fala de processos que causam uma transformação na vida da gente, geralmente você precisa ter uma degustação pra pessoa falar, nossa, é isso? Que legal, eu quero mais disso. E aí quando ela vai entender, olha, como é que eu posso ter mais disso, tá ok? Então vamos lá, qual que é a solução pra fazer o seu cliente começar a querer mais disso? É você estruturar a sua esteira de produtos ou serviços. E de certa forma, sim, se você pensou em infoproduto, eu também estou falando de infoproduto. Não só, o infoproduto ele tem uma excelente função, né, não é só você pensar em fazer um infoproduto e fazer um lançamento e ser altamente conhecido. É porque o lançamento também tem seus ônus e bônus, né, também tem os investimentos e muitas vezes o retorno não é tão garantido assim quanto muitas vezes a gente deseja. E aí quando você faz, só quando você faz um infoproduto, você passa uma percepção assim de cuidado que você tem com o seu cliente, de você dar essa oportunidade pra ele te conhecer por outras maneiras, por outros canais e depois poder decidir. E é claro que pra você pode se tornar uma renda recorrente, né? Claro que é o que a gente quer. Então vamos imaginar um infoproduto como uma renda adicional que você vai poder ter no seu negócio e de preferência algo que seja um gerador de clientes no futuro. Ou seja, ele vai preparar o seu cliente, o seu potencial cliente, que já é um cliente que comprou de você, pra produtos mais avançados. Tá ok? Então, é claro, a gente começa a falar um pouco do gratuito. O gratuito, ele tem sua função. Porém, é aquela coisa, o gratuito nem sempre você vai conquistar pessoas por ele. Agora, quando você começa com pequenos produtos de entrada, que são valores baixos, a pessoa já tem um compromisso, um primeiro passo. E aí fica mais fácil dela dar um segundo e um terceiro passo. Então, basicamente, a gente tem três tipos, que é o produto de entrada, que faz a pessoa dar um sim inicial pra conhecer você, o de posicionamento, que tem um valor um pouco maior e que geralmente ele é específico em alguma solução, e você tem o premium, que é o pacote completo. Então, qual que é a ideia? Eu vou aqui... Como eu falei, não se pegue muito valores, porque depende muito de cada mercado. Você pode ter algo gratuito pra atrair as pessoas. No gratuito, você já oferece algum próximo passo, que pode ser um pouco mais avançado, como um e-book, como um grupo que você vai oferecer, ou mesmo como uma sessão que você oferece mais avançada. Por exemplo, no caso do coaching, você pode oferecer uma avaliação comportamental e a devolutiva, que é algo mais acessível do que o processo completo, com as sessões, mais o teste, mais a devolutiva. Então, você fatia a sua solução e essa solução você consegue entregar ela em três ou quatro opções. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, você fez isso inicial, aí a pessoa fala, Poxa, eu fiz uma análise, uma devolutiva. E eu percebi que eu preciso trabalhar algumas questões. Você pode oferecer um pacote, por exemplo, com três sessões, em que você vai trabalhar um ponto específico pra pessoa, tá? E aí, é claro assim, gente, tem que ver cada uma das situações. Eu falo de coaching porque eu sou coach também, eu já tratuei como coach, mas assim, o marketing digital sempre foi o que eu realmente gosto de trabalhar. Então, foi por opção que eu fui pra esse mercado. Eu já até contei um pouco sobre a minha história, acho que nos outros vídeos ou no podcast, né? E aí, assim, o que eu quero falar pra vocês é que é importante que você tenha isso como uma visão do seu negócio. Então, você fatiou, você veio e ofereceu um pacote específico de três sessões e que ele vai resolver um problema específico. Veja, você vai precisar das ferramentas, é claro que vai auxiliar. Mas dali, a pessoa já teve um resultado. E é claro que você vai precisar aprender a conectar, que ela vai poder ter mais resultados se ela, por exemplo, contratar o pacote completo. Então, ela começa com um produto de baixo valor, de repente um áudio, de repente um e-book. Aí, ela vai por uma sessão de comportamental em que ela começa a se descobrir, começa a descobrir os problemas que estão impedindo ela de realizar os objetivos dela. Dali, você oferece três sessões em que ela pode desenvolver melhor esses problemas. Ela consegue, você vai ajudar especificamente a resolver alguns problemas. E dali pra frente, você pode oferecer um pacote com acompanhamento. que pode, ao invés de ser semanal, pode ser quisenal. Então, você adequa isso de acordo com a necessidade da pessoa também. Tá ok? Então, é claro, isso vale pra outras situações. Eu tô dando um exemplo, mas assim, pra cada situação a gente poderia avaliar. Tá ok? E aí, inclusive, um dos serviços que eu tô começando a fazer, junto com a parte de planejamento da estratégia de conteúdo, é justamente fazer o planejamento da esteira com a visão de funil de vendas. Então, a esteira, ela é parte do funil. Porque é muito mais simples quando você já consegue pensar no seu funil de atração, atraindo uma pessoa, assim, é muito diferente de eu pensar, eu quero uma pessoa no fundo do funil que vai fechar um processo de 3, 4 mil reais. É muito diferente de eu pensar que eu quero uma pessoa que, ela tem esse perfil que ela pode fechar. Mas, pra que ela tenha mais confiança em mim, primeiro, ela vai passar por uma análise comportamental, ou ela vai ler um e-book, ou ela vai fazer um curso. E é dali que ela vai sentir confiança pra fazer um processo comigo, tá? Então, assim, se você acha que isso é pra você, que você tá precisando dessa ajuda, eu faço esse tipo de trabalho, é um dos serviços que eu ofereço. Então, é só você acessar o meu site e solicitar uma reunião gratuitamente. A gente vai bater um papo, eu vou ver a sua presença online, vou fazer uma avaliação gratuita da sua presença online, das suas redes sociais, entender como é que tá a sua situação. Vou, inclusive, te dar algumas dicas de como você pode lidar com o que tem ali, como você pode melhorar. E, se você quiser, a gente faz esse trabalho em conjunto, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha feito sentido. Pense sempre como um empreendedor, sempre, não importa que momento que você está, se você tá começando, se você já tá um pouco mais avançado, se você quer ter mais resultados, às vezes, o que você precisa realmente é pensar. Você não precisa aprender mais coisas, você precisa começar a praticar o que você já sabe. Isso significa planejar, criar sua estratégia e pôr em prática, tá ok? Então, eu vejo você no próximo áudio, no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!